Olá galera no meu canal beleza? Vindo no canal e hoje a gente tá fazendo um vídeo, olha só que o caminhão que a gente tá aqui hoje, olha só É o Scanner, tá? O Scanner aqui no V-Road Drive aqui, tá? Scanner no V-Road Drive, é... Scanner 450, tá? É uma Scanner 450 Olha só no B3 9 eixo aí, ó Olha só, 9 eixo Aí é top, hein? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui atrás Olha só, aqui atrás, ó, tem uns foguinhos também, só que tá desligado a luz, tá? Vou lá dentro, ó, vou me virar aqui nesse conjunto aqui, ó Olha só aí, galera, por dentro, olha só Olha só aí, por dentro Por dentro é massa, hein? Deixa eu ligar aqui, ó, a luz Vamos ver se os foguinhos apareceu Aí apareceu agora os foguinhos aí, ó Os foguinhos ligados É muito legal, tá? Tá? É muito legal, tá? Então, vamos ver se alter... Esse aqui começa logo Zk Vamos até o físico pra mostrar os meus detalhes lá também, tá? Até o físico também pra assinar como é que é esse jogo, tá? Aqui é a luz, né? A luz baixa aqui, né? Deixa eu ligar a luz alta aqui também. Ó, aqui é a luz baixa, né? E aqui ó, é a luz alta. Aqui é a luz alta do caminhão. Deixa eu arrumar só o milho ligado, tá? A luz alta do caminhão, tá? A luz alta do caminhão, né? Esse caminhão aqui é aquele de 12 marchas, tá? É de 12 marchas, olha só. Ó, e aqui ó, tem como deixar no modo manual? Deixa eu mostrar aqui. O presente pro dia das mães tem no Magaro oferta. É, dia das mães tá chegando aí, né? É amanhã que eu vou fazer o dia das mães, amanhã. Então, calma aí. Deixa eu mostrar aqui ó. Galera, tem como aqui ó, no coisa, você vai aqui ó, tem como deixar até no câmbio manual aqui ó, mas eu não vou deixar no câmbio manual. Eu só deixo no câmbio manual quando eu tô em subidas, aí quando acaba a subida eu deixo, eu volto com modo automático. Aí é assim, entendeu? Ó, se você não sabe coisa pra trabalhar é aqui ó, contratos, aí a transportadora. A transportadora é aí, se você caça aí ó. Calma aí, calma aí. Olha só, esse caninha é top, hein? É só, esse caninha é muito legal esse caminhão, tá? Então, opa. Cuidado que esse aqui tá liso, sabe, irmão aí ó. Vamos ver galera. Quando o que é isso que eu levo, olha só. Calma aí, deixa eu parar aqui pra vocês verem aqui ó. Ó, quando o que é isso que eu levo aqui ó, olha só. Quando você acelera, sai acelerando, olha só. Sai patinando, ó. Isso aqui tá liso demais. Com o ônibus eu levo partindo assim não, mas com o caminhão, partindo aqui só. Partindo aqui, partindo com o caminhão. Pelo menos na subida que não sobe na subida. Então, vamos descer daqui. Vamos descer daqui. Subida aí, bota a vez que a gente consegue subir também na automática, só que a gente vai reduzir. Ah, essas subidas aqui, que são em outras subidas também, que elas são... Subida esquerda e subida direita também. Pô, chegando em coisa de empresa de caminhão aqui, tá? Subida esquerda e subida direita também. Tem um ônibus também que dão. Deixa eu parar aqui pra... A gente vai na piscina, tá? Deixa eu ver aqui na sua oficina aqui, cadê a oficina? Aqui. Olha só, então, olha só, eu vou mostrar umas coisas aqui, lá no ícone verde aqui. Aqui é de modificar, se eu for em laranja aqui, lá e comprar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Então, olha só, é aqui, ó. Deixa eu carregar aqui primeiro. Olha só, ônibus também não vem de caminhão, também tem ônibus, ó. Tem ônibus aqui é o G7200, né, eu já tenho, já tenho ele, tá? Também o G7800DT, tá? Já tenho ele também. Já tem um caminhão, esse caminhão aqui é caro, que eu comprei, é 500 reais. E aqui, ó, tem outros também, ó. O Trug, assim, ó. Já tem esse daqui também, ó. Aí, carretas e tudo mais, ó, carretas, ó. Você pode comprar também. E aí, já comprei também carreta também, nove eixos também, que a gente já comprou já. A gente já comprou também nove eixos. Olha aí, tá, ó. Vou botar a gasolina ali no caminhão, tá? Que o caminhão tá acabando a gasolina aqui. E aí? Deixa eu apagar aqui para pegar a viagem rápida aqui Vou pegar aqui um guincho Não, só quando eu ver um aqui já abastece quando eu pego a viagem rápida Olha só como é qualificado esse cano Ficando muito legal Olha só Câmbio dele ali ó Alí que é o câmbio dele Câmbio dele ali ó Alerta Alerta direita e esquerda Olha só É muito top esse caminhão Bom Vou desligar ele aqui tá Já tá metendo também tá Desligar ele aqui para planejar o vinho aqui Vou deixar ele ligado mesmo Ou então galera que se vocês tiverem que gostar desse vídeo aqui com esses canos aqui tá Com esses canos aqui tá Com esses canos aqui tá Deixa eu ligar a luz para Opa apertei errado aqui ó Ah os mapas também tá Tá top também a cidade Liga a luz aqui para Para a aquecer os foguinhos Olha só Coisa aqui para lavar a mão Coloquei aí As rodas cromadas aí As rodas cromadas ó Os foguinhos Eu vou finalizar o vídeo andando com ele ó Melhor Ó As rodas todas no alumínio ó Olha só No alumínio aí Todas no alumínio aí Muito top As rodas no alumínio As rodas no alumínio também Muito top as rodas no alumínio Oh Então galera se você ainda ficou gostando desse vídeo também tá Deixa like aí Comenta também o que você tá achando aí Se inscreve no meu canal Ative a sininho também pra sempre sair vídeo novo Você recebeu os vídeos, tá? Então Se inscreva lá no meu canal Me siga também no Instagram Eu vou ver se você me segue Me siga também no Instagram lá, tá? Me segue no Instagram pra quem me segue no meu canal Me segue lá Lucas Gabriel, é o vídeo do oficial que tá escrito lá 22 oficinais Me segue lá E é isso Falou, galera É nóis Valeu Até o próximo vídeo